Pessoal, muito cuidado quando vocês for tirar peixe desse negócio que você vai estar segurando um prato na mão. Cuidado, tá? Espeta certinho. Tem que ter um pouquinho de prática. Esses tempos aí eu vi um rapaz dando uma entrevista na rede social e ele falou assim, a definição de pobre e rico. E aí eu não entendi nada daquele negócio lá. Às vezes quem vê esse vídeo é mais sabido que eu, vai entender. Ele falou assim, que pobre é aquele cara que tem uma cabana na beira do rio, vai pescar, comer peixe. É isso, cara. E aí ele falou, e o rico? O rico é aquele cara que anda louco em cidade grande, passa em cima de um de outro, pisa no funcionário, paga pouco, maltrata, dá o balão num e no outro. Pra quando ficar velho, fazer o que aquele cara vinha fazendo. Comprar uma cabana e um barquinho, ir pra beira do rio pra pescar. Então se vocês analisar a trajetória de um e de outro, é muito melhor, então você já fazer o que nós estamos fazendo. Então vamos, já que nós não vamos levar nada dessa terra. Vamos viver sem pisar em ninguém, da maneira certa fazendo isso. Não vamos se formar e viver estressado num negócio, tomando antidepressivo e aquele rolo tudo. E depois, quando já tiver velho, querer vir com o netinho aqui. O netinho vai ter mil coisas pra fazer, você vai se peidar todinho. Neto nem vai ter tempo. O neto hoje não tem tempo nem de te dar benção. Você calcula que ele vai vir aqui quando você tiver com 75, 80 anos, trazer você num lugar desse aqui. Você que não vem não, agora. Fez até 50 anos, fez. Do 50 pra frente você tem que viver, nem que o cheque vorte. Mete o macho aí, porque a vida você vai viver uma vez só. E a melhor coisa que Deus fez, É a vida. Depois que você morre, nada tem valor. Nem prédio, nem carro, nem mulher, nem fim, nem neto. Nada, nada, nada. Os compromissos cabam, naquele dia cabam tudo. Você podia estar devendo pra 50 bancos. Caba o seu problema. Não, não. Para, para com esse negócio. Faz isso aqui pelo menos uma vez na vida, ó. Tem restaurante que serve um peixe, igual esse aqui. Olha, que maravilha. Isso é coisa top no mundo. Não estamos falando nem de comida. Nós estamos falando de vida. Intelectual do cara. Está puro com Deus. Sem maldade no coração. Sem desejar o mal pra ninguém. Sei que todo mundo não pode fazer isso. Eu estou falando pra você fazer isso pelo menos uma vez na vida. Se você puder pegar a sua família e ir pra beira de um corvo, pra beira de uma praia, pra qualquer lugar lá e sentar aí. Olha embaixo numa sombra dessa. Aqui você agradece a Deus por tudo. Até pelos problemas. É.